Oi gente boa, essa videoaula agora é sobre um assunto muito simples, muito fácil, faz falta demais numa boa redação, num bom texto e é extremamente fácil, a galera embola demais esse madecamp, então essa aula é rápida e fácil. É sobre o uso do porquê, nós temos vários tipos de porquês, temos esse, temos esse aqui, temos esse aqui e temos esse aqui. Então eu vou montar uma oração aqui e você vai ver o uso de cada um, depois eu coloco a definição, tá? Então eu vou montar uma oração, um texto, para você entender, eu coloquei um detalhe aqui no meu mouse para facilitar a sua leitura, olha aqui, quando eu aperto o CTRL me mostra onde eu estou, tá vendo? Vai ficar mais fácil para você entender. Então vamos lá. Eu tenho duas pessoas conversando, portanto há um diálogo, nesse diálogo ocorrem as orações. Primeira oração, porquê você não veio ontem? Então esse porquê aqui é utilizado no caso de perguntas diretas ou indiretas. Esse porquê aqui é utilizado no caso de perguntas diretas ou indiretas. Resposta do cara, não compareci porque não queria participar da festa. Para que serve esse porquê? Explicação. Sempre no sentido de explicação e afirmação. Então vamos colocar aqui a definição na frente. Pergunta direta. Explicação. Afirmação. Aí aparece uma outra pessoa, pode ser até mesmo essas duas pessoas conversando, uma virar para a outra e fala assim, olha. Não sei o porquê da sua ausência. Esse porquê será acentuado, recebeu o acento circunflexo, sempre que antes dele houver um artigo. Então quer dizer que esse porquê é substantivado. Quer dizer o quê então? Que a palavra porquê pode ser substituído por motivo. Eu não sei o motivo da sua ausência. Então quando você substituir o porquê por motivo, quando você notar que o porquê antes dele tem um artigo, você vai acentuar com o acento circunflexo o porquê. Tá? Agora vamos a outro porquê. Na oração 1 nós vamos inverter. Você não veio ontem. Porquê? É uma pergunta direta. Mas eu vou te dar aqui uma dica. Sempre que o porquê estiver perto de uma pontuação, ele vai levar acento. Então olha aqui. Interrogação é a pontuação. Tá? Então ele vai tomar acento. Por quê? Porque ele está perto de uma pontuação. Independente de qual seja essa acentuação. Tá? Então olha aí. Agora eu botei os quatro tipos, né? Mais comuns. Agora o que pega em vestibular é assim. Pergunte a ele porquê não veio ao evento. Olha só. Pergunte a ele porquê não veio ao evento. Isso aqui é junto, separado ou com acento ou sem acento. Aqui, ó. Ele vai ser separado porque é uma pergunta indireta. Seria assim. Pergunte a ele porquê você não veio ao evento. Então ele vai ser separado por se tratar de uma pergunta indireta. Deixa eu te dar outro exemplo. Não sei porquê ele não veio ao evento. Esse porquê aqui será separado sem acento porque ele mexe com a ideia de uma pergunta indireta também. Esse aqui cai em vestibular, esses dois casos. Esse aqui é uma sacanagem mesmo. Pergunte a ele porquê não veio ao evento. Uma pergunta indireta. Não sei porquê ele não veio ao evento. Se eu colocar o O aqui, vira esse caso aqui de cima. Observe que esse caso que eu estou trabalhando aqui embaixo... Epa! Observe que esse caso que eu estou trabalhando aqui embaixo não é o caso aqui de cima. Olha lá embaixo e em cima para você ver. Esse aqui em cima tem o O na frente. E esse aqui embaixo não tem o O. É uma pergunta indireta. Vamos fazer alguns exemplos agora para ver se a matéria ficou bem nítida. Então vamos lá aos exercícios. Vou fazer aqui contigo 20 exercícios que eu peguei na internet. Não tem direitos autorais porque foi utilizado já para os professores. Então vamos embora. 20 rola? Então vamos lá. A gente vai aprender agora. Quero saber por que estou assim. Então vamos lá. Eu acho que se trata de uma pergunta indireta. Quero saber por que estou assim. Ok? Por que? Pergunta... Epa! Daqui a pouco eu acostumo. Pergunta indireta. Fui reprovado... Foi reprovado e não sabe por que. Essa aqui, cara, também é uma pergunta indireta e não sabe por que. Só tem que esse por que, que vai ficar aqui... Vamos fazer o seguinte, eu vou colocando aqui para ficar mais fácil. E embaixo eu coloco a explicação, tá? Vai ficar mais fácil para mim e para você. Pode ficar até do lado, ó. Isso. Foi reprovado e não sabe por que. Só tem que vai dar zebra. Porque esse E vai ficar ao lado de uma pontuação. E o E perto da pontuação, que eu tinha te falado antes, independente dessa pontuação, ele vai fazer com que o E receba o acento circunflexo. Então, é uma pergunta indireta. Porém, ele vai ser acentuado por causa dessa pontuação. Ok? Três. Por que você está tão aborrecida? Opa! Pergunta direta. Só tem que eu não estou perto da pontuação. Ele não vai levar o acento. Então, a pontuação fica aqui. O por que fica aqui. Então, ele não vai tomar o acento. Então, a pergunta direta. Quatro. Não vais à aula. Por quê? Pergunta diretíssima. Ainda mais ao lado da interrogação. Olha aí. Então, pergunta direta. Cinco. Reagir à ofensa. Por que eu não sou covarde? Eu estou te explicando. Eu não sou covarde. Por que eu reagir à ofensa? Então, beleza. Então, estou explicando. explicação, afirmação. Pode ser negação também, mas é uma explicação afirmativa. Seis. Ignora-se o porquê da sua renúncia. O porquê. Hum. Então, ele vai ser substantivado. Não é isso? Por causa desse o aqui. O o vai substantivar a palavra por quê. Então, quando ele vai substantivar, o porquê vai ser junto com o acento, que tem o mesmo sentido de o motivo. Substitui lá para você ver. Ignora-se o motivo da sua renúncia. Funcionou. Número 7. São ásperos os caminhos por que passei. Tem duas dicas aqui. Eu sempre faço assim. Se não é uma afirmação e se não é uma explicação, eu uso porquê separado, sem acento. Mas tem uma galera que aprendeu na escola e eu vou colocar aqui porque senão vai ficar meio assim, esquisito. A escola ensina que quando o porquê puder ser substituído por pelo qual, pela qual, ou por qual, ou tá, fica por aqui, pelo qual, pela qual, por qual, ele será sempre separado sem acento. São ásperos os caminhos pelos quais passei. Então, aqui pluralizou, né? Então, pelos quais. Então, se você quiser substituir pelos quais funciona, mas eu ainda fico assim. Se não é, não se enquadra naquele caso da afirmação. Se não enquadra naquele caso da explicação, então seria assim. São ásperos os caminhos por qual passei? Então, seria assim uma interrogação indireta dentro de uma afirmação. Eu não tô explicando nem afirmando. Estou questionando essa oração, tá? Então, eu vou colocar aqui pergunta indireta, pois não se trata nem de uma afirmação, nem de uma... Qual que é que é o outro lance mesmo? É... explicação. Tá aí. Tranquilo? Oito. Não saí de casa. Ah, eu tô te explicando por que eu não saí de casa. Porque eu tava doente. Então, aqui será uma explicação. Número nove. Não foi ao baile. Por que que eu não fui ao baile? Porque eu não tinha roupa. Explicação. Dez. Quero saber... Opa! Pergunta indireta. Quero saber por que não me disse a verdade. Então, é uma pergunta... Indireta. Número onze. Quero saber por que foste reprovado. Pergunta indireta. Vamos lá agora pra número dois. Acho que tá aparecendo na tela direitinho aí, né? Número doze. Pergunta direta. Por que os países vivem em guerra? Mas como é que vai ser isso aqui? Tem assento ou não tem? Não tem. Por que a interrogação está distante dele? Olha aqui a interrogação. E olha aqui onde o porquê está. Então, eu vou colocar lá. Olha lá. Destacado e a interrogação. Nesse caso, não se acentua. É uma pergunta direta em que o pronome interrogativo está, não está, ixi, está ao lado da acentuação. Ok? Vamos lá. Número treze. Quero saber o porquê, junto com o acento, porquê rolou o, aí substantivou o porquê, tem o mesmo sentido de motivo. Substitui lá. Quero saber o porquê da sua decisão. Quero saber o motivo da sua decisão. Então, nesse quatorze, eu vou colocar assim. Por que sinais o reconheceram? A pergunta direta em que o... Mesma resposta do doze. Em que o pronome interrogativo não está ao lado da acentuação. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Em que o pronome interrogativo não está ao lado da interrogação. Número quinze. Não sei por que ele deixou o emprego. Pergunta indireta. Ele não viajou. Olha, está do lado da interrogação. Por... Tem acento? Tem. Está ao lado da interrogação. Ao lado da pontuação. Esté é a mulher pela qual vivo. Por quê? Você lembra daquela dica que eu te dei ali para cima? Pela qual... Ah, mas eu não quero usar a sua dica. Não é... Não se encaixa em nenhum dos casos explicativos. Portanto, ele é separado. Eis por que o trânsito está congestionado. Eis por que o trânsito está congestionado. Também é separado. Por quê? Não se encaixa em nenhum dos casos explicativos. E é uma pergunta indireta dentro de uma afirmativa. Olha só. Eis por que o trânsito está congestionado. Se ele tivesse começado por por quê, seria uma pergunta direta. Se tivesse terminado por por quê, seria pergunta indireta também. Mas como ele está aqui no meio, ele é uma pergunta indireta. Número 19. Ele viajou por quê? Ah, esse aqui. Estou explicando. Agora vai dar para fazer um trabalho legal. Quer ver? Porque tem uma dica de gramática que eu não quero te dar, que eu acho que só vai atrapalhar. Compara a 18 com a 19 para você ver. Eis por que o trânsito está congestionado. É uma pergunta indireta. Eis por que o trânsito está congestionado. Eis aí. Na sua frente. Por que o trânsito está congestionado? Não é exatamente uma afirmação explicativa. Agora a 19 é. Olha só. Ele viajou por quê? Esse por quê aqui pode ser substituído por pois, né? Que seria a dica gramatical que eu não gosto. Mas esse, eu prefiro o raciocínio. Olha que é o número 19 aqui. O por quê ele é explicativo. E o 18, ele faz parte de um contexto que ele não é muito bem explicativo. Ele está mais para o lado de pergunta indireta do que para explicação. Tá? Lutamos. Lutamos por que haja maior justiça social. Lutamos para que haja maior justiça social. Eu estou explicando por que nós lutamos. Lutamos pois achamos que através da nossa luta haverá maior justiça social. Então, outra explicação. Esse aqui, o último, ficou meio esquisito, né? Mas a resposta é essa mesmo. Tá bom? Meu irmão, agora eu vou preparar esse material. Vou colocar tudo em www.nirvanaatômico.com A plataforma mudou. Está mais interessante. Está mais fácil de olhar lá. Quer ver? Olha só. O Nirvana Atômico agora está bem tranquilo de se olhar. Olha aqui. Você chega aqui em vídeo aulas. Já está tudo em ordem. Aqui a apresentação. Então, aqui. Análise sintagica do período simples. Está tudo arrumadinho aqui. Olha. Ficou show de bola. Quem arrumou isso aqui para mim foi o Bruno. O Bruno é que dá a força para o canal lá. Saca? Então, aqui. Figuras de linguagem também. Tudo separadinho por aula. Aí, análise sintagica do período composto. Está faltando colocar esses dois links que eu estou te devendo. E eu vou colocar, antes de análise sintagica do período composto, ou depois, sei lá, eu vou colocar sobre o uso do porquê. Vou tirar a solução para você fazer. E você vai fazer o exercício e assistir a aula. Daí você vai ver que vai aprender rapidinho. Se você já não tiver aprendido agora. Valeu? Qualquer dúvida, manda e-mail. Manda mensagem. Te vejo no próximo vídeo. Boa aula, bom estudo. Beijão. Até mais.